Olha, o pessoal da DIC de Pailhosa prendeu hoje o último membro de Aquadrilha que estava na rua. O vagabundo aprontava um monte, os vagabundos, eram quatro. Um chegou a morrer em confronto com a PM antes de ser preso na investigação da DIC. Vamos ver com a matéria minha do Roberto Mota, nós estivemos lá e bota no mar. Marcelo de Lima, o assaltante, fazia parte de uma quadrilha que aprontava com assaltos a residências e a motoristas de táxi e de Uber aqui na região. O inquérito policial que apurou um assalto a uma residência na praia de fora, em Pailhosa, está aqui na mão da delegada. Isso é uma cópia, porque o outro, a primeira via, já foi enviada para o fórum. Eles assaltaram, ele e mais três, o William Coutinho. Este está em liberdade provisória. Estava contemporária, mas ganhou liberdade provisória. William Coutinho Machado, o Emerson dos Santos e o William Rodrigues Nunes. Este foi morto no confronto com a PM depois de um assalto a um estabelecimento comercial. Antes de ele ser preso, ele foi morto no assalto. Mas ele já estava sendo investigado, já estava com temporária aqui pela DIC de Pailhosa. A delegada Raquel pediu a temporária e depois ia sair da preventiva, mas ele morreu no confronto com a polícia militar. Esses quatro estavam barbarizando, né, delegada, com roubos. Não só a residência, mas esse roubo da residência foi o mais grave porque eles torturaram o casal de idosos, né? Esse casal acabou sofrendo várias violências que foram empregadas por parte desses indivíduos e acabaram fugindo, não sendo localizados nem identificados naquele dia. Depois do crime, os agentes da DIC de Pailhosa começaram a trabalhar no caso e, em trocas de informações com os policiais civis da DIC, foi possível identificar o primeiro indivíduo, o Emerson dos Santos, identificado como um dos autores. As investigações foram evoluindo. O William Coutinho Machado também foi identificado como o indivíduo que participou do crime. Posterior, o William Henrique Nunes. E faltava somente a captura do Marcelo de Lima, que é um indivíduo já conhecido dos agentes aqui da Divisão de Investigação Criminal de Palhoça, o qual foi detido no bairro Bela Vista, aqui em Palhoça. Ele estava com dois mandados de prisão, uma preventiva pelo roubo à casa dos idosos e uma de captura, porque ele já estava preso e saiu e não cumpriu ordem judicial, aquela saída de sete dias. Então ele tinha dois mandados na delegada. Sim, o Marcelo, além de investigado nesse roubo do dia 28 de 2017, ele também é investigado em outros roubos aqui na região de Palhoça. Inclusive, agora, com a sua imagem vinculada na TV, a gente pede que se você foi vítima e está assistindo a matéria e foi vítima do Marcelo de Lima, que pode procurar a dica de Palhoça, porque com certeza tem outros crimes que ele praticou na nossa área durante esse período que ficou fragido. E por incrível que pareça, ele tinha no telefone celular dele gravado o assalto na casa deste casal de idosos. Vejam, o homem está com a cabeça machucada de tanto receber coronhada, sendo torturado para dar a senha do cartão de crédito, o cartão da aposentadoria. E eles cortaram o dedo também porque ameaçavam decepar o dedo caso ele não desse a senha bancária, do cartão de banco. Resultado, a quadrilha está fora de circulação. Um não, um está na rua ainda, porque ganhou liberdade provisória. Mas um morreu e os outros dois estão na cadeia. Muito bem, então, trabalho bem feito, investigação certinha e deu cana. Deve diminuir a incidência criminal de roubos, principalmente as residências na situação de Palhoça.